Vem cá menina, já que tu diz que rebola Então vem entrar na roda, eu quero ver você dançar Rebola em cima menina, rebola embaixo Essa mina é um esculacho, não para de rebolar Rebola, rebola, bola menina, rebola bola Já que tu diz que rebola, eu quero ver você dançar Rebola, bola, 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 bola Trava em cima, trava embaixo, eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho, rebola bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar E bota a mão no joelhinho, rebola bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar Vem cá menina, já que tu diz que rebola Então vem entrar na roda, eu quero ver você dançar Rebola em cima menina, rebola embaixo Essa mina é um esculacho, não para de rebolar Rebola, rebola, bola menina, rebola, bola Já que tu diz que rebola, eu quero ver você dançar Rebola, bola, 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 bola Trava em cima, trava embaixo, eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar MENCICONHA 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 E aí